Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou mostrar pra vocês a nova Xiaomi Smart Band 8. Está aqui nas minhas mãos, mas não esqueçam que nós temos vídeo no canal sobre o Xiaomi 13 Ultra e também o Xiaomi Mi Pad 6. Então não esquece de vocês checar em todos os vídeos e já se inscreve aqui no canal caso vocês não sejam inscritos. Siga-me nas outras redes sociais também porque lá sempre eu aviso algumas coisas diferentes pra vocês. E agora sim, gente, vamos nessa, mas não esqueça, tá gente, de deixar nos comentários o que vocês querem que eu cheque mais em todos esses produtos que estão lançando porque assim facilita a minha vida e eu facilito a vida de vocês. Agora sim, gente, vamos nessa. Bom, gente, nós temos aqui a caixa do Xiaomi Smart Band 8. Vocês podem ver que diferente das outras caixas, dessa vez ela veio branca. Aqui na parte de trás temos algumas informações como, por exemplo, nós temos uma tela AMOLED retina de 1.62 polegadas com aquela formato de pílula. Nós temos também aqui mais de 100 monitoramentos de esportes. Nós temos ali monitoramentos de oxigenação no sangue, monitoramentos de sono, monitoramentos de tudo quanto que vocês precisam. Aqui nós temos várias faces de relógio. Inclusive, gente, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que nós temos ali faces que vocês podem jogar jogos. Na Mi Band 7 eles fizeram ali, os fãs criaram e dessa vez veio aqui oficialmente, tá? Depois nós temos aqui a parte de bateria. Bateria vocês podem utilizar por 16 dias no Standby e 6 dias no uso normal. Aqui não lembro exatamente o que que é, né? Mas enfim, aqui tem a parte do negócio de carregamento. Não é wireless, mas tem um carregamento diferente. Vou mostrar pra vocês também. E proteção 5 ATM. Deixa eu mostrar aqui os detalhes que acho que é isso que mais importa, né? Nós estamos aqui com a Mi Band 8. E vocês podem ver que ela é um pouco diferente da Mi Band 7. Em relação à tela, vocês podem ver que é basicamente do mesmo tamanho. Não muda quase nada. Eu, quer dizer, na verdade não vi muita diferença. A única diferença é que no modelo 8 ela vem com 600 nits de máximo de brilho, tá? Na 7 ela vem com 500 nits de brilho. Aqui em relação ao formato, aparentemente a mesma coisa. Uma das grandes mudanças que fizeram é em relação à pulseira. Vocês podem ver que a pulseira aqui, ó, é uma pulseira que nesse caso vocês podem retirar. E aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas ela desconecta separadamente. Enquanto essa aqui, ó, é uma pulseira, né, interiça, ó. Inclusive, isso daqui é uma das coisas que eles falam lá no site, que vocês podem retirar essa pulseira. E vai ter vários outros tipos de pulseiras super legais pra vocês colocarem. Tem de metal, tem de couro, tem pra vocês colocarem no pescoço. Ou um negócio de clips pra vocês colocarem ali no seu sapato. E tem muita coisa interessante que vocês podem fazer com ela em relação a essa parte da pulseira, tá? Ela continua bem pequena e leve, com apenas 27 gramas. E deixa eu mostrar pra vocês, ó, em relação à parte da tela. Nós temos aqui uma tela com 60 Hz de taxa de atualização. Uma das coisas assim que eu vou falar pra vocês que eu não gostei muito, tá, gente? Que eu achei que eles deveriam ter feito alguma mudança, pelo menos nos ícones, né? Mas os ícones, vocês podem ver, ó, que estão basicamente iguais. Ó, vocês podem ver que o ícone do SPO, a mesma coisa. Todos os ícones aqui, ó, eles nem deram uma mudadinha. Eu tava perguntando por que que tem aqui, ó, Alipay e WeChat Pay. Mas não significa que esse modelo aqui tem NFC, tá? Isso aqui é só pra vocês poderem colocar o código de barras aqui. E aí vocês podem mostrar ele quando vocês forem fazer o pagamento. Dentro da caixa só vem o manual e um carregador. O carregador, vocês podem ver que ele é diferente do carregador da Band 7, tá? O carregador da Band 7 conseguia ser utilizado na Band 6, mas esse aqui não dá, ó. Se vocês tentarem aqui, ó, vocês vão ver que ele, opa, conecta aqui, ó, direitinho, né? Mas se vocês tentarem colocar o do 5 aqui, ó, não vai, tá, gente? Ó, eu tentei aqui colocar de tudo quanto é lado. Ele até gruda assim, ó, mas ele não gruda no lugar certo, tá vendo? Eu tentei colocar ele de outro lado também, não vai, ó. Então, não dá pra vocês carregarem com o seu carregador antigo. Ó, gente, vou catar aqui o site oficial pra vocês verem, ó. Temos aqui pulseira de metal, temos aquela pulseira de silicone, tem aquele clipe que eu falei pra colocar no tênis e aquele pendante pra vocês colocarem no colar, olha só que legal. Tem aqui, ó, pulseira de couro e tem uns estilos bem bonitos, né, gente? Eles estão tentando deixar ela um pouco mais chique, ó. Gostei bastante dessa aqui de metal com couro. E olha só que legal. Cadê a parte do tênis? Ah, essa aqui é a parte dos jogos. Eu instalei os jogos pra mostrar pra vocês, né? Que agora eles trouxeram jogos mais interessantes do que aquele que o pessoal tinha colocado ali. Os fãs tinham feito, né? Eu já tinha achado bem legal que eles se propuseram a fazer esse tipo de coisa. Olha só como que fica no colar. Apesar que no colar não vai te servir muito pra vocês monitorarem em baixamento cardíaco, essas coisas que vocês vão ter que colocar no pulso, né? Mas, enfim, se de repente vocês quiserem só deixar ali pendurado pra checar algumas coisas, vocês podem pôr. Aqui, ó, na parte do tênis, vocês podem colocar ele assim, ó, no cadarço. E aí eles conseguem monitorar algumas coisas. Inclusive, depois, tá vendo? Ele vai te mostrar alguns dados ali no aplicativo. Essa parte aqui, gente, eu perguntei pro Samy o que que era, mas a gente não entendia direito. Parece que se você conectar todos os seus aparelhos na sua casa, tipo televisão, celular, colocar ali a sua speaker, tudo conectado no sistema da Xiaomi, você pode modificar o som aqui através do seu relógio. Não quer dizer que o seu reloginho vai ter caixa de som, tá? Você simplesmente pode escolher, ah, agora eu quero que o som venha tocado no speaker, quero que o som saia aqui no meu celular, quero que o som venha aqui na TV. Então, você pode simplesmente clicar e modificar por aqui. Outra coisa que eu gostei nesse modelo, não sei se dá pra vocês verem, mas eles trouxeram essa pintura aqui, ó, na parte do Mi Band 8, como se fosse meio cromada, deixou ela muito mais elegante do que esse negócio aqui de borracha, ó, tá vendo? Essa aqui, vocês podem ver que ela é muito mais esporte, e essa aqui, ela é muito mais elegante pra vocês poderem utilizar no dia a dia. Aqui, se vocês estiverem na página principal e puxar pro lado esquerdo, vocês podem ver que nós temos alguns atalhos, alguns atalhos. Então, vocês podem ver que nós temos o horário, depois nível de bateria, temos aqui o DND, encontrar o celular, e depois a parte de setagem. Na setagem, vocês podem setar um monte de coisa, não vou mencionar assim cada um, porque são muitas coisas que vocês podem estar setando por aqui. Depois, de cima pra baixo, vocês entram nas partes das notificações. Do lado direito, vocês podem ver que vocês têm outros atalhos aqui, e vocês podem clicar pra vocês poderem entrar nele. Depois, nós temos a parte de tempo, temos o controlador de música, temos aqui a parte do pagamento, pagamento, e depois voltamos aqui pro nosso atalho. E agora, pra vocês entrarem no menu principal, vocês podem puxar daqui pra baixo, e aí sim, ó, vocês vão ver que nós temos o status, depois temos aqui a parte de monitoramento de esportes. Dizem que tem um monitoramento de esportes melhor do que nas outras, então, não sei exatamente, dizem que é muito mais completinho, e inclusive vocês vão conseguir assistir alguns vídeos lá no seu aplicativo, te ensinando a como fazer os exercícios. Aqui, ó, achei aqui a imagem mostrando, e eles vão te ensinar passo a passo como vocês podem fazer alguns exercícios, e aí vocês vão seguindo, e depois vão utilizando a sua Mi Band 8, e ela vai monitorando todo o seu esforço. Depois nós temos aqui a parte das atividades, correr, temos aqui, como chama? Resumo do treino, depois nós temos batimento cardíaco, vitalidade, de vitalidade, eu nunca vi o que é esse vitalidade antes. Depois nós temos aqui monitoramento de oxigenação do sangue, monitoramento de sono, estresse, tempo, alarme, Alipay, WeChat Pay, que seria nos QR codes, setagem e mais. No mais, vocês podem ver que nós temos ali a parte de calendários, alertas, temos aqui exercícios de respiração, cronômetro, música, encontrar celular, como chama? Relógio mundial, para você silenciar o seu celular, controlador de câmera, timer, flashlight, como chama isso aqui? Lanterna, e focar. Ah, e se focar também não entendi não, mas você coloca aqui um tempo, você dá o play, e ele vai passando aqui, ó. Gente, uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar para vocês, é a diferença entre a parte do sensor aqui atrás, e olha só, aqui na parte de trás, na Mi Band 7, vocês podem ver que ele tem os sensores assim, e aqui, na Mi Band 8, nós temos totalmente diferente, dá para vocês verem? Agora, em relação àqueles jogos que eu mostrei para vocês, aqui eu instalei todos os jogos que tinham ali oficialmente, tá? então vamos clicar aqui, ah, isso aqui, gente, você vai e você vai juntando, tá vendo, quatro, seis, eu era viciada nesse jogo, eu adoro jogo assim, e eu acho que não é uma boa ideia a gente ter isso aqui, na nossa Mi Band 8, que se não, depois a gente não trabalha mais, gente, olha lá, uuuh, aí vai juntando, ai meu pai do céu, e agora a gente não para, eles também tem esse outro jogo aqui, que não faço ideia, então vamos brincar aqui junto, ai, é de conta, gente, ai, isso aqui é para vocês ficarem fazendo quanto, quanto vocês esperam na fila, isso aqui é bom você dar para os seus filhos, né, para poder treinar ali a matemática e tudo mais, vamos sair daqui e te mostrar o outro, gente, já dei o game over já desde o começo, vamos ver lá, pula, 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 gente, como que pula isso aqui? eu não faço ideia de como a gente faz esse boneco pular, então vamos mudar para o próximo, ah, nesse aqui você tem que fazer gol, gente, você tem que jogar ele na parede, depois você tem que tentar colocar ele aqui no negócio amarelinho, ó, errei já, vamos de novo, o gol é ali, será que vai? Ah, perdi de novo, ai, eu consegui um, aquele que eu tinha conseguido a primeira vez, mais uma vez, uhuuu, é, tá ficando bom nesse negócio aqui, hein? Ih, perdi, só porque eu falei, é gente, e basicamente é isso aí que eu mostrei para vocês, aqui na parte do aplicativo é a mesma coisa de sempre, vocês podem ver que o Sam andou andando bastante ali, batimento cardíaco também tem o monitoramento certinho, já com a parte dos gráficos para vocês, inclusive vocês podem ver tudo aqui, aqui na parte do workout, vocês vão precisar utilizar o GPS do seu celular, e aqui ó, vocês podem ver que eles tem alguns cursos, para vocês poderem checar e fazer igual, tá? Depois nós temos aqui a parte do device, onde vocês vão poder configurar algumas coisas por aqui, inclusive vocês podem configurar a parte da faces do relógio, foi aqui que nós encontramos essa parte de game, e vai ter muito mais para vocês poderem escolher, e por último aqui ó, é onde vocês vão colocar suas informações pessoais. Gente, eu coloquei as duas aqui para vocês verem a diferença, mas não dá para notar muita diferença se vocês ficam olhando rápido, né? Ali tem essa parte ali do lado, que é mais bonita realmente aqui ó, cromada, né? Mas em termos de conforto, é a mesma coisa, para mim não sentir diferença alguma. E aí, diz o que vocês acharam. Bom gente, o que vocês acharam aqui sobre a nossa Xiaomi Smartband 8? Deixa aqui nos comentários se vocês acharam que agora vale a pena trocar a 7 pela 8, ou se vocês acham que não, ou gente não teve tantas mudanças assim, a ponto de fazer vocês quererem trocar. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça de vocês deixarem o like para ajudar o canal, compartilhem esse vídeo com todo mundo, e se inscreve aqui também. Um super beijo, uma ótima semana, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!